Eles tiraram a indução, porque não ia dar certo. É, deixa eu falar, que entrou um monte de gente dentro do quarto, eu não entendi, né? Quando entrou aquele monte de gente, um monte de enfermeiro, um monte de médico, né? Vamos tirar, vamos colocar a sonda para fazer cesárea, se for necessário. Eu falei, o que está acontecendo, né? Olá, gente! Tudo bem? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo! E hoje, como prometido, a gente está falando agora sobre o relato do parto da Luana. Como é que foi a experiência dela daqui de Portugal em Viseu, né? Gente, estamos com a mesma roupa, né, amor? Porque estamos aproveitando aqui, fazemos a luz do dia. Aproveitando o tempo, a luz do dia, o tempo que o Guilherme tem em casa também, que é muito importante a gente aproveitar. É, aproveitando dar um passeiozinho com o Luca, para ele ver não só o teto branco da casa, e ver mais alguns ares novos aí, que não tem muita gente, aqui é bem aberto, é bem tranquilo. É, bem tranquilo. Bom, então é isso, né? Então, o detalhe agora, vamos começar falando sobre o parto. É. O parto, o detalhe maior é que já tinha uma data marcada aqui, pelo menos eu não sei, no Brasil também, mas creio que no Brasil e aqui em Portugal, o parto já tem uma data marcada, né? Não. Não? Não. Vamos explicar para a gente. Não, aqui em Portugal é muito difícil você ter uma data marcada, porque aqui não tem negócio, ah, você escolher se vai querer cesárea ou normal, né, no público pelo menos, né, no particular eu sei que tem, mas no público não. Então, quando você engavida e tudo, o médico já te fala, vai ser normal, né, se tiver alguma coisa, né, se, vamos supor, se tiver alguma urgência, aí vai para a cesárea, tá? É assim que eles comandam, né? Eu já ouvi dizer que quem tem cesárea na primeira gestação, né, aqui também, na segunda, vai ter cesárea. Mas não sei se isso é verdade, entendeu? Mas aqui, para a primeira gestação, eles mandam, né, eles botam como um parto normal, tá? Então, gente, como a minha gravidez era uma gravidez de risco, né, porque eu tinha diabetes sensacional, é, a minha, o meu parto, ele foi marcado com 39 semanas, no dia 4 do 10. É, aí a gente foi no hospital, né, amor, no dia 4 do 10, né, para a indução do meu parto, tá? É, porque eu não tive nenhuma dilatação, nada antes, né, dessa data. Então, eu fui no hospital, um dia antes, né, amor, no hospital de Viseu, Santo Eutônio, e elas falaram comigo que ia ter essa indução no dia 4 do 10. É, e você ficou sabendo dessa data porque você tinha um exame no dia antes, né? Aí elas falaram para o dia 4, né? É, exatamente, é, porque elas marcaram para mim ir lá, né, fazer o registro, né, que é o cardiotoco, que eles fazem aqui com as gestantes semana a semana, depois de 36 semanas. Então, você vai lá no hospital toda semana, né, para eles fazerem o cardiotoco em você. E aí, como eu estava tomando remédio de diabetes sessional, eu comecei a tomar no final já, aí elas falaram que a minha, o meu parto, né, seria no dia 4 do 10, que era quando eu faria 39 semanas. Tá? E aí a gente foi até o hospital, né, no dia 4, 8 horas da manhã, né, amor? Chegamos 8 horas da manhã para dar entrada. Exatamente, para fazer a indução do parto. Exatamente, a gente leva todas as roupas, tem que levar a roupa da criança, da mulher, tem todos os detalhes que isso é falado lá, quando você faz a visita e também você recebe um papelzinho antes, né? É, sim, sim, você pode também perguntar lá nas enfermeiras, né, tanto do centro de saúde como do hospital, se a gestação também for uma gestação de risco. é, o que você precisa levar para a maternidade, né, para o parto, né, as roupas suas, do bebê, porque aqui, gente, o pai, ele não pode acompanhar a gente durante o internamento, tá? O que acontece? O detalhe é assim, chegamos às 8 horas, chegamos às 8 da entrada, lá na recepção, tal e tal, elas já estão sabendo que você já vai para lá para fazer isso. Sim, sim, já está tudo já anotado, né? O caso da Luana sabia porque já estava esclarecido, né, lá no hospital mesmo, estava marcado. Então, eles chamam a Luana, a Luana entra e lá dentro você começa a fazer o quê? O cardiotoco, gente, eles fazem o registro, né, novamente na gente, né, quando a gente entra, logo de início. Depois, a gente vai para uma sala com uma médica, né, ou enfermeira, não sei descrever o que ela era, né, na realidade. E ela te pergunta todas as informações, né, para fazer tudo anotadinho no papel, né? Demora um pouquinho, né, para fazer essas anotações de tudo o que você passou na sua gestação, todas as coisas e depois você vai para uma sala de... Uma sala de espera, que aí no caso eu entro, aí ela chama o marido, eu entro, levo as malas, né, elas me devolvem a roupa que a Luana está e eu guardo e tudo mais. É, porque a gente coloca uma bata, né, na roupa do hospital. Isso. E aí vai para uma sala de espera. Aqui em Viseu, no hospital de Viseu, eu acho que, se não me engano, eles estão reformando, né, então algumas salas estavam reformando e acho que ele tem uma total de seis salas, se eu não me engano. E aí você vai para essa sala com a sua esposa e você aguarda lá para fazer todo o procedimento. Tem uma cama e é sozinho, esse quarto é só de vocês, no caso. Tem uma cadeira para o pai descansar lá e acompanhar tudo o que está acontecendo nessa sala de espera, né? Isso. E o importante, né, é que o pai, ele pode ficar com você durante todo o parto, né, normal. Parto normal. Ah, se for parto normal. Isso. Se for cesárea, aqui em Viseu, não pode, o pai não pode acompanhar, tá? Não pode acompanhar o parto. Pelo que as enfermeiras falaram, né, amor, que, assim, é porque o hospital ainda não é... Não é somente maternidade. Ela é hospital e maternidade. É. Tudo junto, né? Então é assim, o Ana chegou, foi lá, ficou no quarto, ficava esperando e aí ela começou a... A indução, né? A indução. A indução do parto, eles colocaram uma fitinha, né, em mim, e isso, e aí vai acontecendo a indução do parto. É, aguarda até a dilatação. Só que eu, no primeiro momento que eu entrei lá no hospital, eles também fazem um toque, né, para saber se tem dilatação, se não tem. E nesse toque eu já tinha sentido já algumas cólicas após o toque da doutora. Eu não sei se foi um toque muito puxado, né, que realmente doeu, né, esse toque que ela me deu. E aí eu já estava já sentindo algumas cólicas. Aí com a indução, aumentou ainda mais. Então eu comecei a sentir muitas cólicas mesmo. Muita dor. Muita dor com a indução. E no início da indução. Então, aí eu chamava a enfermeira, né, aí eu falava, olha, enfermeira, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo contração, né. Aí ela falava, não, mas é muito cedo e tal. Aí ela olhava, assim, o meu cardiotoco, né, que eles colocam o cardiotoco em você o tempo todo. Eles te deixam sempre no cardiotoco. E o cardiotoco estava dando muitas contrações. E aí eu fiquei aquela horinha. E antes disso, gente, e antes deles colocarem a fitinha em mim, eu tinha comido, né, amor? Foi, você recebeu a refeição completa. A refeição completa. E não era para ter sido porque, como ela estava para fazer a gravidez. Para fazer o parto, né. Para fazer o parto, então. Então não era para ter sido a refeição completa. E eles me deram a refeição completa, eu comi tudo. Isso já era meio-dia, nós chegamos às oito, olha o tempo. É, meio-dia, 36, era. Meio-dia, meio-dia. Aí, tá, aí depois começou a indução, eu comecei a ter contração, né, muitas contrações. Muitas contrações, eles tiraram a indução porque não ia dar certo. É, aí entrou, né, é, deixa eu te falar, que entrou um monte de gente dentro do quarto, eu não entendi, né. Quando entrou aquele monte de gente, um monte de enfermeiro, um monte de médico, né. Vamos tirar, vamos fazer, vamos colocar a sonda para fazer cesárea, se for necessário. Eu falei, o que está acontecendo, né. E aí, gente, muito importante, eu entreguei meu plano de parto, tá. Antes disso também, eu te entregue o meu plano de parto, deixando claro as coisas que eu queria, que eu não queria, tá. É muito importante fazer isso também, tá bom. Antes de vocês irem para o hospital, é, ter o parto de vocês, tá. Porque você tem que colocar tudo detalhado o que você quer no seu parto. Exatamente, exatamente. Inclusive, quantos enfermeiros, se você quer estagiário, se não quer, todos esses detalhes. Tudo isso tem que ser colocado, gente. Se você quer anestesia, né, se não quer. Porque aqui em Viseu, também, é um hospital universitário. Exatamente. Então, sempre vai ter enfermeiros, sempre vai ter estagiário. Trabalhando ali, tá. E teve uma que foi um anjo na minha vida, né, amor. Foi. Uma brasileira. Foi um anjinho na minha vida. Depois eu vou contar aqui o relato. E aí, entrou um monte de gente, eles me deram muitas sodas na veia, né, para baixar as contrações. E quando, né... Você aguardou ter a dilatação, né, para poder ter feito? Isso, exatamente. Como a dilatação não veio? E eu estava com dois centímetros de dilatação, né, amor, no início, né, quando eles fizeram. E a doutora Marta, né, que é a médica particular, né, que estava... Ela estava lá no hospital um dia também, que ela faz plantão no hospital também. Ela estava lá e ela falou comigo, Luana, você comeu alguma coisa? Eu falei, sim, eu comi a refeição completa. Ela falou, não, não era para você ter comido a refeição completa. Porque, assim, para ter parte cesárea, você tem que estar, né, com o estômago, né, praticamente vazio. E eu não estava. E não teve, juntou com a dilatação que não teve, ela aconselhou a fazer... É, não, não, a cesárea, né. Mas antes disso, gente, a doutora Marta, ela me falou assim, Luana, vamos esperar pelo parto natural, né. Vamos esperar, vamos ver se você tem dilatação, para isso acontecer. E aí, ela esperou, eu fui de meio-dia até seis horas da tarde, né, amor, basicamente. E eu só tive três centímetros e meio de dilatação, gente. Então, assim, ela falou, Luana, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer cesárea. E ela sempre me falava, né, você tem uma bacia boa, você tem uma bacia boa. Mas não teve jeito, gente, eu tive que fazer cesárea, infelizmente. E aí, ela vai lá para o andar, para fazer a cesárea, né, porque não tinha como mais esperar, era risco para o bebê. Entrou para fazer a nossa cirurgia. E aí, como é que foi lá? Ai, foi uma experiência incrível, maravilhosa a experiência. E antes disso também, eu tomei a epidural, né, que foi anestesia para parar com as dores, né. Eu estava sentindo muitas dores e eu fiz a epidural antes de ir para a cesárea, né. Depois eu fui para a cesárea junto com a anestesista que me deu, né, que me colocou a anestesia epidural. E o tempo todo lá na sala, o tempo todo, né, as enfermeiras, isso, sempre acompanhadas. A atenção foi incrível, desde de manhã até a noite, o detalhe no quarto tem um... Eu não tenho nada o que reclamar. Eles, sim, as enfermeiras, as enfermeiras, a médica, né, que me deu anestesia também. Também, nossa, maravilhosa, maravilhosa, sempre falando comigo, calma, vai dar tudo certo, seu filho está vindo, né, sempre falando comigo, sempre conversando, né, fazendo eu rir. E aí fez a cesárea? Isso. O Luca nasceu, não chorou, o Rona ficou preocupada. Eu falei com ela, eu falei com ela, ele não está chorando. Ela falou, não, é assim mesmo, ele tem que respirar, ele tem que, né, antes de chorar. Ele chorou depois, aí depois eles vieram com ele até mim, né, que ficam cinco minutinhos comigo, né. Aí depois eles levam até... O pai, aí eu entrei porque eles me chamaram, né, porque o que acontece, tem uma diferença de parto normal e parto cesárea. Quando é parto normal, a mãe amamenta a primeira vez, tem um contato pele a pele, que é com o peito assim, né. Então, é feito no parto normal. Como no caso da Lona foi cesárea, eu sou chamado. Então, eles até falam que o pai tem que levar uma camisa, por exemplo, se eu trocar com essa camisa toda fechada, eu tenho que levar uma de botão, porque, como foi cesárea, eu abro a minha camisa e tenho o primeiro contato pele a pele com o bebê. Foi o que eu fiz. Aí a enfermeira, olha, você vai acompanhar a gente, vai buscar o Luca, porque você vai ter o contato pele a pele, enquanto a sua esposa está lá, terminando a cirurgia e tudo mais, como ela não vai poder ficar esse tempo com o bebê, você fica com ele. Então, às sete horas da noite, mais ou menos, o Luca nasceu. Eu cheguei lá na sala, mais ou menos, umas oito, subi com o Luca e fiz o contato pele a pele. Fizemos a primeira troca do Luca, fizemos a primeira medição de glicose e tudo mais, então está tudo certo. E fizemos a primeira troca também dele. E isso já era quase meia, era onze horas da noite, praticamente. Aí, quando eu fiquei preocupado da Luana, a Luana não estava vindo, eu falei, cadê a Luana, gente? Cadê a Luana? Aí a Luana voltou e foi para o quarto dela. Aí tem uns quartos lá no hospital de Viseu, que aí esses sim, esses sim são acompanhados. São quatro, acho que são, não me engano, são seis alas, mais ou menos. E cada ala tem quatro camas, então, por exemplo, nunca fica sozinha. Tem mais quatro grávidas lá que deram a luz, né? Então, ela nunca fica sozinha. Isso. Aí eu fui para lá depois de três horas, né? Que eu estava já de recuperação, na sala de recuperação, de repouso, né? E depois o Guilherme também chegou lá, né? É, porque lá tem uma regra, o pai não pode ficar, isso independente se é parto normal ou cesárea, tem o limite que ele entra meio-dia e só sai às oito da noite. Então, como já era quase meia-noite, só deu tempo de eu entregar o Luca para a Luana, falar com as enfermeiras e ir embora para voltar no outro dia de manhã. Sim. E aí, a Luana pode contar um pouquinho como é que foi a experiência desse... Ah, e tem um detalhe. Quando é parto normal, fica de dois a três dias lá nesse quarto, acompanhando tudo mais, como é que está o desenvolvimento do bebê. No caso de cesárea, é um dia a mais. Então, a Luana ficou um dia a mais. Quatro dias. Quatro dias. E ela pode falar como é que foi esses quatro dias, o que ela recebeu, se é alimentada, se não é, se tem atenção. Como é que ela... Ah, é assim, gente. Eu não tenho que reclamar também, sabe? Fui muito bem atendida, né? Fui... A cesárea não é fácil, difícil. No início, né, você fica bem debilitada. Eu tive muitas dores na cesárea. Eu achei até que estava inflamada a minha cesárea, porque eu tinha muitas, muitas, muitas dores, né? E... Mas sempre as enfermeiras, sempre estavam lá, dando remédio, né? Aplicando remédio. Tinha um botão que se você apertasse na cama, né? As enfermeiras vinham correndo. Sim, iam lá, vinham correndo. A comida também. Não tenho que reclamar. Fazia todas as refeições, né? Sempre, todas as refeições, sabe? De noite, eles iam, perguntavam, Você quer um leite, você quer um café, você quer um chá, né? Que as portuguesas adoram chá aqui. Mas, assim, nossa, foi maravilhosa a experiência, né? As meninas também do meu quarto, né? As portuguesas que estavam lá no meu quarto. Só eu não tô portuguesa, né, amor? Lá no quarto. E maravilhosas também, sabe? Sempre ajudando. Muito simpáticas. Muito simpáticas, solícitas. Foi muito legal. Foi muito bom. A experiência foi muito boa. A gravidez em si aqui em Viseu foi muito boa. Eu achei muito boa mesmo. Eu, do lado de fora, pai, achei uma experiência muito boa. Não tenho nada que reclamar daqui da maternidade, como é que foi o tratamento. Nada, nada, nada que reclamar. Sim, sim. A gente fica com medo, né? Com receio, porque o pai não pode ficar junto, né? Acompanhar. Isso foi uma parte difícil. É. Isso foi uma parte difícil pra mim. Porque, como eu sou mãe de primeira viagem, né, gente? Então, assim, é difícil você ficar, né? Sem o pai junto, sem uma acompanhante. Mas é que o tempo todo as enfermeiras estão lá no quarto. O tempo todo que vocês apertam aquele botão, elas vão lá no quarto. Quem tá me chamando? O que é que tá precisando? Então, assim, você não fica desamparado, tá? Não fica mesmo desamparados. Bom, então, esse foi o vídeo, o relato da gravidez aqui da Luana, aqui em Viseu, em Portugal, né? Se você tinha dúvida, queria saber, é daqui de Viseu, não saber como que era o parto aqui, em Viseu, na maternidade aqui. Então, esse foi o relato. Muito bem, muito bom, muito bom mesmo. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar, ah, mas vocês não falaram do documento, o que é que precisa, como é que é, depois que nasce, o que tem que fazer. Calma. A gente vai falar agora, no próximo vídeo, quais os documentos precisam, o que a gente levou, o que não levou, o que precisa, o que não precisa, tá bom? Bom, então, se você gostou desse relato, dessa gravidez da Luana, conhece alguém que está grávida e quer passar o relato, como é que foi daqui de Viseu, só compartilhar esse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. E deixa aquele like se você gostou, tá bom, gente? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá, gente? É muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, como o Guilherme falou, vocês podem perguntar, que a gente responde, tá? Não tem problema nenhum. Se, né, às vezes a gente esquece de falar alguma coisa também, né, e vocês queiram perguntar, tá bom? E é isso, gente, ó, um beijo aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.